Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal ANSérie. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 172 do anime de Boruto, onde nós temos Inoabe, Denk e Metal Lee indo pedir autógrafo para o Orochimaru, para uma criança que está doente. Então se você quiser ver mais conteúdos de Boruto, Black Cover, Margino Tabi Tabi e Dragon Quest, assiste séries, times, animes e mangás, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. No início do episódio nós temos Inoabe, Denk e Metal Lee indo visitar o Boruto no hospital. Nós vimos que no episódio passado ele conseguiu derrotar o Shujuchi usando o seu Rasenga de autocompressão, mas acabou ele desmaiando porque ele tinha esgotado todo o seu chakra. Então agora ele está ali no hospital e o Tenkin explica que o Boruto, ele usou um jutsu poderoso para derrotar o Shujuchi, e que deu muito trabalho para os Jounings. Por isso que ele está ali, né? Por causa dessa luta que ele acabou derrotando o Shujuchi, a gente já vê que o Nobe fica com uma cara de assustado, ao mesmo tempo preocupado, e aí o Metal Lee continua falando que a Sarada também está treinando muito, né? Ao lado do seu pai, Sashka, tem um treinamento ali especial. E aí o Ab diz que eles têm que treinar, que eles têm que ficar mais forte, que eles não podem ficar para trás do time 7 e não podem perder para o time 7. Então acontece um barulho ali no hospital e Inoabe vai até a porta para ver o que está acontecendo, quando ele leva com uma bexiga cheia de ketchup na cara. Então a gente vê, né, uma criança ali correndo, o Ab quer pegar essa criança, o Metal Lee fala, não, é só uma criança, deixa para lá. Acaba que depois o Ab pega ele, o Notou, que ele vai passar por uma cirurgia complicada. E ele não está querendo fazer essa cirurgia. Depois até a enfermeira fala com eles sobre isso e ele primeiro começa a falar que ele quer ser um ninja, que aquilo que ele está fazendo não é bagunça e sim é um treinamento para ele virar um ninja. Aí fala, vocês também são ninjas, né, mas parecem bem fracos. E aí o Dan explica que eles são genins ainda, e ele fala que eles são fracos e o Inoabe cai ali na pele, quer provar que não é fraco, é um autógrafo do Oro Otimário. E óbvio que eles ficam com medo, acabam saindo dizendo que tem outra missão. E nesse momento a enfermeira fala da operação, que ele vai ter passado por uma operação complicada, mas que ele não quer fazer essa operação. E aí com essa informação Inoabe decide que quer, né, pegar o autógrafo do Oro Otimário. Mas o Dan e o Metal estão com medo, porque ele já fez muitas coisas. Então o Inoabe diz que sabe que ele já fez muitas experiências, matou muita gente, fez experiências horrorosas com humanos. E eles falam que não foi isso, que ele também invadiu ali a Vila da Folha, que ele matou o Kazekage, o Hokage, no caso o Hiruze. Então ele fala, ah, mesmo assim eu vou, né, eu tenho coragem pra isso. E eu vou pegar. Então o Dan que diz que vai acompanhar e acaba. No final o Metal também concorda. Então os três acabam invadindo ali a sala do Hokage, porque eles têm que pegar o endereço, né, do Oro Otimário, porque é um local super secreto. E eu achei meio estranho, não tem ninguém na sala do Hokage, né, mas tudo bem. Então eles vão lá, a gente vê que o Dan que mexe andando ali no computador, ele acaba descobrindo, e eles ficam assustados, porque eles veem a ficha criminal do Oro Otimário, e é pior ainda do que eles imaginam. Tem muito mais coisas, então eles vão ficando cada vez mais assustados. Aí o Naab é melhor assim, agora eu tô com mais vontade, mas você vê que ele tá cheio de medo. eles pegam o endereço e vão para lá. Então eles encontram, né, um ninja da Vila da Folha, que tá perguntando o que eles estão fazendo ali, e eles falam, e querem falar com o Oro Otimário. Ele fala, né, que o Yamato voltou pra Vila da Folha, porque ele tinha que falar com o Hokage, então ele tá ali substituído, né, porque ele fica, é, sempre tem um ninja, né, principalmente o Yanato, tá sempre ali, né, vigiando o Oro Otimário. Então ele deixa eles passarem, né, mas tudo bem, não tinha nem que deixar eles, que são genins, adentrarem lá no esconderijo do Oro Otimário. Eles entram, eles ouvem o barulho, e vão pra essa sala, e acabam encontrando o Suigetsu, que tá dormindo ali na água. Então eles veem um humano na água, acho esquisito, aí o Suigetsu sai, e fala que o Oro Otimário tá ocupado demais, e não vai recebê-los. Eles não gostam disso, que vão receber, aí o Ináab já puxa, né, a espada dele, então você vai receber por mal, né, e eles começam ali a brigar. Óbvio que o Suigetsu é muito mais forte, o Otimário ouve todo o barulho, vai lá perguntar o que tá acontecendo, pra ele parar, que ele vai acabar sujando ali a sala toda, e ele fala que as crianças ali são muito corajosas, de terem ido até lá, mesmo sendo fracos, né, não tendo muito poder. E eles pedem, né, o autógrafo, cheio de medo, aí ele olha a carta, o Oro Otimário, ele não gosta muito, diz que ele está sendo subestimado, não sei o que tem ali na carta, que ele não gostou, e ele acaba dando o autógrafo, e eles perguntam, né, como tá o Mitsuki, aí ele fala que o Mitsuki tá passando por um procedimento delicado, né, agora, mas que ele está bem. Quando o Oro Otimário sai, a gente vê aquele sorriso na cara do Oro Otimário, falando, né, parece que o Mitsuki tem mais amigos, além do Boruto. Então, eles conseguiram, né, pegar, né, o autógrafo do Oro Otimário, e o Inelab, o Metauli e o Denk vão lá no hospital, e quando entram no quarto, né, o Noto não tá lá, porque ele se recusou a fazer a cirurgia, então o quarto tá todo sujo de ketchup, as pessoas também, e fala que ele está lá no terraço, então eles vão lá no terraço e entregam a carta, e ele pergunta, né, o Noto, vocês não sentiram medo de ir lá no Oro Otimário? Aí o Inelab fala, não, depois ele fala, sim, nós morremos de medo, mas não tivemos coragem o suficiente pra ir lá. Então ele ora pra carta, né, o Oro Otimário fala, coragem. Então a gente percebe que, na verdade, não é que ele não queira fazer a cirurgia, é que ele tá comendo. Acho que a partir daí, ele vai ter coragem, né, de fazer a cirurgia, através do que o Inelab falou. E agora, né, nós temos Boruto, acordando no hospital, e que a caixa já tá ali, né, esperando por ele, e eles têm uma breve conversa sobre o novo Rasenka, de alta compressão do Boruto. Então ele explica, né, que com mais chacra ele comprime, mais, né, tem o recuo, e isso machuca o braço de Boruto. Então ele tem que, né, usar com cuidado, não pode ser usando, né, sempre, como ele usa, o Rasenka normal, porque isso vai machucando o braço. Então ele tem que saber o momento certo de usar, como que ele pode usar esse Jutsu, pra ele acabar, né, não causando danos, né, permanentes no seu braço. Então ele fica um pouco chateado, mas ele compreende, mas pelo menos ele pode continuar indo usando o Jutsu, desde que seja, né, de vez em quando. Então a gente vê ele saindo já do hospital, e a Sarada indo lá, porque ela tava indo visitar o Boruto. Então ele acaba mostrando, né, o anel do Anato, que ele quer devolver pra Aminha. Quem não se lembra, né, Aminha, né, pediu pro time 7, né, encontrar o marido dela, o Anato, que tinha sumido, né, ele era, ele trabalhava ali, né, pra empresa, né, do Victor, e no trabalho ele acabou sumindo, aí eles encontraram o Anato, mas o Anato, ele tinha, né, ele tava com as células rastevando o corpo, então ele já estava sofrendo alterações, ele já estava com o corpo modificado, infelizmente ele acabou morrendo, então ele pegou o anel e ficou de devolver pra Aminha, mas com todos os acontecimentos, eles irem atrás da célula da Hashirama, depois terem pedido pro tipo, acabou que eles não foram lá devolvendo, né, ele fala que vai entregar, né, o anel do Anato pra Aminha, que ele já conseguiu a autorização do seu pai, a Sarada, né, acaba concordando em ir junto com o Boruto, então, provavelmente, né, no episódio que vem, nós vamos ver eles lá, né, no país, né, do Vale, e entregar esse anel para Aminha. E agora nós temos ali no finalzinho do episódio, o Konohamari mugindo ali, ainda espionando, né, o Victor querendo descobrir alguma coisa, então eles ainda estão ali no laboratório do Victor, então a gente vê Dipo aí entrando, quebrando a entrada, não quer nem saber, rindo, aí o Victor já está um exporro nele, que ele não podia ter entrando por ali, que onde ele lá se viu, que ele tinha que ser mais cuidadoso, e que aonde está a marionete, ele diz que ele não conseguiu, que ele teve um problema, então que ele não vai ter os presentinhos, aí o Dipo debochando, diz que está melhorando a ventilação ali do laboratório, o Victor não gosta muito, mas ele diz que ele tem que ser cuidadoso, né, que o senhor feudal do país do Vale está indo lá para fazer a inspeção, e que eles têm que ser cuidadosos, aí o Dipo fala para ele enrolar, como ele sempre faz, e ele fala, né, que agora o Dipo tem que lhe ajudar, porque os experimentos estão chegando, né, no final, e está chegando ali, né, no ponto crucial para terminar, então, que eles têm que ficar ali de olho, e ter mais cuidado, então, quando o Ramal e o Mugino, óbvio, eles não querem deixar que os experimentos, né, sejam concluídos, né, então, eles ficam ali pensando o que eles podem fazer, porque eles não têm acesso, né, à sala secreta que fica lá embaixo, que tem um elevador, é só pessoas autorizadas, eles não têm essa autorização, óbvio, e eles falam que vão aproveitar ainda, né, do senhor feudal do país do Vale, para a inspeção, para tentar, né, conseguir atrapalhar o experimento, então, acredito que semana que vem nós vamos ter ali, né, um destaquezinho no Konohamaru e no Mugino, e a gente descobrir, tentar descobrir o que está acontecendo, eu não acredito que Victor vá ser descoberto no próximo episódio, eu acho que vai prolongar um pouco mais isso, mas eu gostei muito do episódio, então, nós tivemos várias informações, passeamos ali por vários núcleos, vimos vários personagens, eu gosto muito desses episódios, onde nós temos várias informações, também soubemos que o Mitsuki está passando ali pelo procedimento, né, a gente viu que ele vai ter que trocar algumas partes do Mixuki, o Otmar já tinha falado isso no episódio passado, e que mesmo trocando, né, essas partes, não sabe se elas vão funcionar perfeitamente, mas agora a gente sabe que está tudo bem, que ele está passando por esse procedimento, embora a gente saiba que o Mitsuki, né, vai ficar bem, porque ele está vivo no mangá, então, ele vai ficar tudo bem comigo, mas é legal a gente ter um pouquinho de informação de vários locais nesse episódio, então, o episódio foi feito de vários personagens, de várias ambientações, e eu gostei muito, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, obrigado por assistir o vídeo até o final, até o próximo vídeo, e tchau!